A tristeza foi embora, me leve contigo à solidão Saudades que mexeram marcas do meu amigo e amor João Sempre querendo falar palavras de amor naquele negão Dizia o amor que eu sentia, mas eu sabia que era ilusão Toda vez que ele me batia, eu logo me abrigo por meu João Mas ele ficou sabendo do meu amante e do meu negão Me brotejava gracinha com as calcinhas da minha irmã Ele sonhava um dia em me domar um domador Encontraram o seu leão no picadelo com muita emoção Mas toda minha família sempre existia naquela pensão Meu pai me falou em seguida eu te darrapei a marfa O meu negão Meu filho, se você não quiser cuidar o negão Eu aceito o irmão Toda vez que ele me batia, eu logo me abrigo por meu João Meu pai me falou em seguida eu te darrapei a marfa O meu negão Se você não quiser me dar o negão, eu aceito o irmão O meu 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 negão, eu aceito o irmão